Aqui é o Leandro Ramos e na videoaula de hoje eu quero trabalhar com Excel Com uma função bem interessante, muito usada por aí, que é o ProQV Eu vou abrir a planilha conceito Vou vir aqui na ProQV Eu tenho um salário aqui, por exemplo, R$500 E eu quero que ele busque pra mim qual vai ser o desconto do imposto de renda E qual vai ser o desconto do INSS de acordo com a faixa salarial Então eu tenho uma tabelinha de desconto aqui embaixo Onde se a pessoa ganha de zero Até R$899, ela vai ter 0% de desconto no imposto de renda e 8% de INSS Se ela ganha de R$900 até R$1.799, ela vai ter 15% do imposto de renda e 9% no INSS E se ela ganha de R$1.800 pra cima, ela vai ter 25% do imposto de renda e 10% no INSS Eu não sei se essa é a fórmula correta aqui de desconto no salário Mas é um exemplo bem interessante pra trabalhar no Excel Eu vou colocar então igual Então, a minha função, PROQV Vou abrir parênteses e vou indicar qual é o valor procurado Qual é o valor que eu estou procurando? Ah, eu quero olhar o salário Ponto e vírgula Qual é a minha matriz de tabela? A minha matriz de tabela é que valor que eu vou procurar Então a minha matriz é essa tabelinha aqui Que corresponde de C10 até E12 E qual é o índice de coluna? Qual coluna eu quero retornar? A primeira coluna que é a faixa salarial, a segunda coluna que é o imposto de renda Ou a terceira coluna que é o INSS? Eu quero retornar a terceira coluna Então eu vou colocar aqui Desculpa, a segunda coluna Eu vou colocar aqui 2, eu quero voltar ao imposto de renda Então 2, fechei parênteses Está aí a função Igual para o QV de B5 Que é o salário aqui em azul Procura na tabela que está em verde Que é de C10 até E10 E me retorna a segunda coluna Que é o imposto de renda Vou dar um ENTER Olha que interessante Vou colocar aqui em porcentagem Se eu colocar um salário aqui de 799 Ainda é 0% de imposto de renda Mas se eu colocar aqui 800 reais 0% de imposto de renda Se eu colocar 901 reais 15% E se eu colocar 1.800 reais 25% Então ele olha esse valor Procura nessa tabela qual é a referência de salário E me traz a coluna do imposto de renda Vou executar o mesmo cálculo para o desconto do INSS Igual a ProcEV Abri parênteses Eu vou olhar o salário Ponto e vírgula Vou procurar na tabela de faixa salarial aqui embaixo De C10 até E12 Mas agora qual coluna eu quero retornar Eu quero retornar a terceira coluna Que é a coluna de INSS Então me retorna a terceira coluna Fechei parênteses Tá aí Se eu colocar aqui Um salário de 550 reais 0% e 8% de INSS Se eu colocar um salário de 1.200 reais 15% de R E 9% de INSS Se eu colocar um salário de 2.200 reais 25% e 10% Só para terminar a planilha e ficar bonitinho O meu exercício eu posso colocar igual ao salário Vezes a porcentagem Já vou ter o meu desconto de R Igual ao salário Vezes O meu percentual de desconto Já tenho aqui Vou mudar a formatação para dinheiro Já tenho aqui os meus descontos Eu posso calcular o meu salário bruto aqui embaixo Igual ao salário Menos o desconto de R Menos o desconto de INSS Então o salário bruto aqui vai ser 1.430 E a planilha é totalmente automática Se eu colocar aqui que a pessoa ganha 1.000 reais Eu vou ter um desconto de 15 e de 9 Que mudou os valores E automaticamente a pessoa vai receber um salário bruto de 760 Então está aqui a função PROQV Num exemplo de planilha Então eu vou aqui para uma outra planilha dentro desse arquivo Escola Heróis da FEB Então bem interessante aqui Vou montar algumas fórmulas simples Eu vou calcular a média final do aluno Que é igual A média Desse intervalo Está aqui C4 até F4 Eu tenho a média aqui Já montada Eu apliquei uma formatação condicional antes Para colocar em vermelho A média Abaixo de 5 E eu quero montar um conceito agora Com base nessa tabelinha aqui do lado Mas como é que é isso? Eu quero que se o aluno tem média Entre 0 e 2,5 Que ele tenha a nota E De 2,5 a 5D A 4,99D De 5 até 7,4C De 7,5 até 9 Até 8,9B E de 9 em diante A Então eu quero que ele olhe essa tabela Que tem a menção aqui E me dê o conceito do aluno Conceito A, B, C, D ou E Então igual A PROC EV Fechei parênteses Eu quero que ele olhe a média final do aluno E como matriz de tabela Eu quero que seja essa matriz Onde eu tenho os valores de média E os conceitos respectivos Vou travar essa célula aqui Utilizando F4 Para quando eu arrastar a fórmula Ele não mudar essa referência Eu ancorei Ponto e vírgula E eu quero que ele me retorne A segunda coluna Que é a coluna que tem o conceito Então está aqui Vou testar para ver se a minha função está funcionando Ele deu B aqui para a Amanda Cristina Vou colocar que ela tem nota 2 2, 2 e 2 A média é 2 E o conceito é E Vou colocar um 5 aqui A média é 2,8 E o conceito é D Vou colocar que ela tirou 7 aqui E 7 aqui 4,5 O conceito é em DD Vou dar um 8 aqui nessa nota 6 e o conceito é C Vamos aumentar a nota aqui para 10 Tem 8 e o conceito é B Agora vou dar mais um 10 aqui 8,8 ainda é B Tirou mais um 10 aqui E o meu conceito agora é A Vou arrastar a minha seleção aqui Para copiar a fórmula E está aqui Os conceitos do meu aluno De acordo com a função PROQV Buscando na tabela Então 9,5 é A 6,9 é C 10 é A 5 é C E assim por diante 4 é D Olha aqui 2Ds Vou colocar aqui o resultado usando uma função C Igual a C Se a nota do aluno A média final For maior ou igual A 5 Eu quero que escreva Aprovado Caso contrário Reprovado E vou Arrastar minha função até o final Eu já deixei pronto aqui também uma formatação condicional Que em caso de aprovado azul e em caso de reprovado vermelho Vamos ver se funciona aqui Vou dar 5,5,4 e 3 4,3 conceito de reprovado Então está aí O uso da função C O uso da função PROQV E a função média Dentro de um De um quadro bem interessante Para fechar essa planilha Eu ainda quero usar a função CONT C Para me contar de acordo com uma condição Quantos alunos tiraram E Quantos alunos tiraram D Quantos alunos tiraram C B e A Então a função vai ficar igual A CONT Ponto C Abre parênteses Qual é o meu intervalo? O meu intervalo É esse aqui onde estão os conceitos E o que eu quero procurar aqui Vou apertar F4 para travar E o que eu quero procurar nesse intervalo? Eu quero procurar os conceitos que sejam igual a essa célula K14 Fechei parênteses Então eu tenho 0 com E 4 tiraram D 5 tiraram C 5 tiraram B E 1 tirou A Vamos ver aqui se está funcionando a fórmula mesmo Vamos dar A aqui para Amanda 10 10 10 10 Então ela foi para A 2 tiraram A Vamos fazer um E aqui Com Carlos Amarilha 1, 1, 1, 1 Então o conceito E O E Está com 1 Nota que a função CONT C aqui Fazendo um relatório de quantos alunos tem cada tipo de dimensão Então um exemplo bem interessante Onde eu tenho CONT C MÉDIA PROQV E C Em uma função É isso aí Espero que vocês tenham gostado E na próxima videoaula Eu quero trabalhar um conceito aqui Loja Ramos Uma panilha bem diferente Onde eu vou trabalhar PROQV com um banco de dados E essas e outras videoaulas Você vê no meu site ProfessorRamos Compartilhando conhecimento Compartilhando conhecimento Para a próxima E aí Eu vou fazer um conceito 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 Tchau.